agora é o 5 ó é lógico né depois do 4 e o 5 como aí robôzinho ó na cara não na canela na verdade é esse parém aqui é ou você cabeção tá roubou esperar ele arremessar aqui galera, isso agora a gente corre, agora a gente tem que passar pra cá galera, que o segredo aqui é correr galera passando e correndo sai fora ah não, aí não, brincadeira a circulação tá fraca aqui eu vou ter ele aqui pra gente pegar aqui galera só ganhamos uma vida, bora ver o chefe aqui que tá onde que ele vai aqui limite dela, limite dela aqui pode ir lá, desce o braço deixa ele vir galera deixa a gente não perder essa vida desce o braço, desce o braço tô quase indo galera quer paciência foi isso dá mais um tiro aqui galera isso vou recuperar nosso live aqui pode ter um chefinho aqui, aburrecido galera um ninja ninjinha toma na cara ninja toma na beça cabecinha toma para os robôs rapazinho quer me acertar né toma na canela na canelinha pronto galera passamos aqui essa parte hein galera estamos indo até bem tem que ter paciência tem que prestar bastante atenção aqui ó não pode dar ruim o carinho aqui eu já vou por cima eu vou por baixo é na canela do maluco agora que a gente é obrigado a derrotar esse carinho aqui ó é mesmo um deles né será que a gente já passa por baixo aqui ó a galera aqui eu já vou por cima porque é melhor por cima será que galera já corre e desce o pé aqui galera e desce isso toma na cara toma na cara toma na cara agora que tem que pular rápido isso ah perdemos uma duas ai caramba toma na cara toma pega ali pega pega o raizinho isso 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 muita calma nessa hora muita hora nessa calma né galera e aqui é descer o pé ó desce o pé aqui galera isso aqui é só na bicona aqui é só na bicona isso opa 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 aí eu oscilei aí eu oscilei feio dá um jeito de transformar galera se não vai dar ruim hein só que eu te transformo uma vida tá aqui eu vou morrer certeza né só se eu tiver a velocidade da luz aqui mas tá bom né galera toma na cara e era pra vir uma plataforma aqui né galera isso a plataforma veio tem que esperar galera tem que vir pra gente aqui ó carinha aqui opa aqui é o raio hein calma na cara calma na beija opa agacha desce o pé prataforma novamente ó ah transformei sem querer galera ô droga esse cilei feio aqui de novo não era pra ter transformado é isso vou apertar x e a e aperto o y de transformar eu vou levar prejuízo nessa transformação hein toma na cara toma isso o bom que é só uma pancada aqui o carinho vai opa ai caramba velho quase cair aqui acho que aqui tem de ser aquela assim né vamos ver se tem não tem isso é assim mesmo olha o controle viu life life não é power pra gente né toma na cara isso olha 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 velho esse controle me mata ainda vamos ver se a gente sobe aqui isso entrou esse carinha toma mas que isso meia aqui pra ver se eu não acertei ó toma toma na cara na verdade no peito né galera toma tem de voltar esse cara aqui é isso toma esse cara de novo agora agora fica a esquerda pra gente não perder né galera esse ninjinho aqui agora é o chefe se eu não me engano tem life pra gente aqui ó melhor não hein olha o controle me trolando aqui galera ó isso agora é o chefe galera ó chefão sai fora o negócio aqui é descer o braço cara ó levei na cara vai levar na cara cara o gacho ô caramba toma não vou botar ele pra perder mais vida aqui não galera mais dois murrinhos a gente derrota aí ó um dois isso porém não encantou a gente galera fica aí no canto a gente faz isso aqui a gente passa por ele ó estou tendo dificuldade no controle galera sério mesmo estágio 5 ó 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